Salve a voz, Marinha! Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Eu pensei que era um farol, mas era a sereia Era a luz da sereia que estava me chamando O caminho eu encontrei, nos braços de Manjá O caminho eu encontrei, nos braços de Manjá Em meio à escuredão, em que Deus navegava sem uma direção Em meio à escuredão, em que Deus navegava sem uma direção Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Eu pensei que era um farol, mas era a sereia Era a luz da sereia que estava me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Um farol eu avistei, a luz tá me chamando Eu pensei que era um farol, mas era a sereia Era a luz da sereia que estava me chamando No caminho eu encontrei, nos braços de Manjá No caminho eu encontrei, nos braços de Manjá